A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Meu Deus! Meu Deus! A CIDADE NO BRASIL 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 por favor mamãe fale comigo, por favor mamãe fale comigo, acorde por favor estou com medo, não me deixe sozinho A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Acho que já está na hora de tu ir para a escola. Sabes que não foi fácil arrumar vaga para ti. Pois é, mamãe. E se tu faltar, a professora vai ficar muito zangada com a mãe. O que é isso? 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 Vais honorabili, prosa mistica, domus aurea, Vais honorabili, prosa mistica, domus aurea, Vais honorabili, prosa mistica. Vais honorabili, prosa mistica. Sous-titrage ST' 501 Vais honorabili. Sous-titrage ST' 501 Vais honorabili, prosa mistica, domus aurea, Vais honorabili, prosa mistica, domus aurea, Vais honorabili, prosa mistica. Sous-titrage ST' 501 Amém. Com licença. Vamos embora, Vitor. Está ficando tarde. Vamos embora, Vitor. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Domer. Pai, papai, espera um pouco Papai, senhorzinho, coitadinho Ele anda por aí sozinho Os pais dele morreram Deixa ele ficar com a gente Assim ele não passa mais fome Eu gostei dele Não, minha filha Nós não sabemos quem é ele Depois teu pai tem muitos compromissos Pra estar cuidando filhos dos outros Mas papai, ele é tão bonzinho Já disse que não Deixa ele comer e depois que vai embora Não, minha filha Não, minha filha Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu queria que você ficasse comigo, mas papai não quer. Quando é que nós podíamos nos encontrar para brincar? Não sei. Talvez um dia. Eu vou para Porto Alegre. E isso fica muito longe? Dizem que seguindo a estrada ao longe, tem casas e mais casas. Gente e mais gente. E para que mais gente? Você pode brincar comigo quando quiser. Depois eu gostei de você. Não sei. Para ganhar dinheiro, para ser homem, para isso só. E comprar pratos de comida deste tamanho e roupas bonitas como as das pessoas que vinham de lá. Quer dizer que você vai embora mesmo? Olha, Rosa Maria, não fique triste. Eu também gostei de você. E depois tive uma ideia. Era uma vez uma princesinha. E é uma princesinha. Uma menina linda como tu. Um dia, ela gostou de um menino pobre como eu. Mas o rei, o pai dela, não queria ele. O menino, então, teve que ir embora. Porém, antes disso, fizeram um juramento de amor. E como é que é isso? A gente pega os dois ninguinhos. Assim, com um canivete, dá-se um talho. Depois, a gente une os sangues. E assim eles correm juntos para toda a vida. Mas isso vai doer muito. Qual o quê? Não seja bobinha. E depois é um juramento. Você quer que eu volte? Quer? Então me dá tua mão. Não deu nada. Bom, agora preciso ir. Bom, agora preciso ir. E aí? am E aí? E aí? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto